Francisco, o senhor citou aí a questão no Mato Grosso, realmente, tempestades constantes todos os dias. Agora, as chuvas intensas causam transtornos por lá. Pelo menos oito municípios matogrossenses já decretaram situação de emergência. Segundo a Defesa Civil, em todos eles, o maior problema é o estrago provocado nas rodovias, com a queda de pontes e também os atoleiros. A situação impede, então, o trânsito dos caminhões, há mais de uma semana em alguns trechos. Vamos conversar com Lucas Costa Beber, que é vice-presidente da ProSoja no estado matogrossense. Ele, então, vai trazer aí uma realidade, como é que está a situação e também as dificuldades com o escoamento da safra. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos aí que nos assistem. Pois é, a gente estava falando aqui a situação no Mato Grosso, realmente ainda de muita chuva. Claro, tem aqueles trechos onde a situação da rodovia ainda requer atenção, seja por falta do asfalto, seja por causa da queda de pontes. Como é que está a situação? A ProSoja está acompanhando todo esse drama aí de alguns caminhoneiros, de alguns produtores? Então, Fábio, nós tivemos já um grande avanço na colheita, né? Então, conseguimos aí superar, digamos assim, de certa forma, grande parte já do que foi. Mas o que a gente pode afirmar é que aqui no estado, todo ano, principalmente quando chove muito, há um caos logístico, ou seja, nós temos muitas rodovias que seriam rodovias importantes para a exploração de grão, não pavimentadas, com a questão ainda das pontes de madeira, né? Uma estrutura ainda fraca. Tivemos governos aí nos últimos anos que deixaram essas rodovias de lado, né? Não se preocuparam com o aumento da produção no estado e também, claro, onde tem produção tem a geração de riqueza, de emprego, de arrecadação, mas parece que os governos não corresponderam a isso. Só para você ter uma noção lá atrás, lá quando tivemos a Copa do Mundo, um estado que não temos nem rodovias, foram feitos estádios aí, foi desviado na época mais de 1,4 bi para obras da Copa e as estradas não chegaram para os produtores. Então, um déficit logístico muito grande, é um estado que a gente paga FETAB, tem FETAB 1, FETAB 2 da soja, tem o FETAB do milho, mas a situação é essa. E não só prejudica a produção, como toda a população nessas estradas, trafegam ambulâncias, trafegam ônibus escolares. Então, a gente vê agora o atual governo aí nos últimos anos fazendo um esforço aí para ajudar a melhora dessas rodovias, porém, como tem esse atraso lá de trás, ainda não é suficiente. Ainda, graças a Deus, ano passado foi o primeiro ano aí que o governo investiu, inclusive mais que o FETAB arrecadado aí na questão de infraestrutura do estado. Então, a gente começa a ver uma luz, ter um pouco de esperança aí dos próximos anos de melhora.